Salve, salve, concurseiros! É hoje o dia! Finalmente vai sair aí o resultado do concurso do IBGE, tão aguardado aí já há tantos anos, e hoje você vai saber aí como que você se saiu na prova, tá? Vai sair o resultado final, e eu vou mostrar pra vocês como interpretar, entender direitinho, mostrar como normalmente a FGV divulga esse resultado, pra você não ter dúvida na hora que sair, tá certo? E pessoal, pra quem quer dar continuidade nos estudos, tá certo? E partir agora pra um objetivo ainda maior, eu vou começar aqui uma preparação no canal, eu vou fazer a aula 01, dia 24, às 7 horas, numa terça-feira, às 7 horas da noite, tá certo? Vai ser a nossa primeira aula no nosso evento aí, rumo ao concurso do IBGE para efetivos, tá bom? Aqui eu vou fazer uma super preparação pra concursos, mostrando pra vocês o que normalmente cai, e o que mais cai dentro da parte de matemática, de forma resumida e direta. Então se você não tá inscrito ainda no evento, vai no link agora da descrição, tá certo? Que eu deixo aí o primeiro link da descrição, e se inscreve no evento, que eu tenho certeza, vai ser a melhor escolha que você vai fazer pra conseguir alcançar seu objetivo de passar em um concurso público, tá bom? Então pessoal, muito bem, bora pro vídeo! Bem galera, hoje vai sair o resultado aí do concurso do IBGE. Assim que sair, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá certo? Eu vou mandar aqui pra vocês a informação, então se ainda não tá ativado o sininho, já ativa aí. Se não tá inscrito, se inscreve pra você receber a notificação assim que sair. O que eu quero mostrar pra vocês primeiro aqui, é como que vocês vão interpretar e como que vai ser mostrado, tá? Então dá uma olhadazinha aqui, nessa página que eu tô. A parte que vai sair pra vocês, vai ser essa aqui pessoal, que é do resultado, tá? Aqui é um concurso que já teve, mas eu quero mostrar pra vocês como é que eles fazem, tá certo? Aqui foi um concurso aí, que teve, se eu não me engano, esse aqui é pra PM. E aqui você tem, ó, resultado preliminar da prova objetiva, tá bom? Então aqui vocês vão ter o resultado preliminar. Anota aqui embaixo também o gabarito oficial, que sai hoje também o gabarito oficial, mostrando se teve questões anuladas ou se não teve. E vocês aqui vão ver o resultado preliminar da prova objetiva. Isso aqui eu tô mostrando como normalmente eles fazem. Pode ser que tenha alguma alteração. Se tiver, depois eu venho aqui e mostro pra vocês. Mas normalmente é assim, tá certo? Aí você clica aqui no resultado preliminar e vai aparecer essas listinhas aqui, tá certo? Bem, o que que acontece aí, pessoal? Nessas listas aqui, você percebe, ó, que ele coloca a nota da prova objetiva em ordem decrescente. Ou seja, do maior pro menor, tá bom? Então você tem aqui, ó, os nomes das pessoas, tem matrícula, tem data de nascimento e tem aqui a nota objetiva, ó, em ordem decrescente. Uma coisa que é importante a gente ver também é que ele coloca o nome dos aprovados, tá certo? Então todo mundo que tá aprovado saiu aqui. E se você não tiver aqui, ó, se seu nome não tá aqui, se você não passou e quer saber qual foi sua nota, o que que você vai ter que fazer? Aí tem uma observaçãozinha aqui embaixo, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, que diz o seguinte, ó, os candidatos considerados reprovados nesta etapa deverão verificar seu desempenho por meio do link individual de consulta disponibilizado no endereço eletrônico da FGV Conhecimento. Então vocês têm um link também pra ver sua nota lá individual e lá vai estar todas as suas informações. Aqui sai todo mundo que foi aprovado distribuído por notas, tá certo? Então tá aqui, pessoal, pra vocês, no caso, como foi regionalizado, cada região vai ter aí, tá certo, a sua ordem, tá bom? Provavelmente deve ser assim, como eu falei pra vocês, normalmente eles fazem assim. Ó, aqui é outro resultado também, do mesmo jeito, inclusive dividindo já por cotas, tá certo? Quem foi aprovado por ser negro ou quem foi aprovado por baixa renda, quando existe, no concurso. Então eles colocam tudo sempre nesse padrão, tá certo? Separando aqui, ó, na lista de gestão corporativa, mas se tiver outros concursos eles colocam também, tá certo? Como por exemplo aqui, ó, já é na lista de pesquisa energética de petróleo. Então eles vão subdividindo. Pra vocês devem aparecer aí também as regiões que vocês escolheram fazer, o município, o estado. Aí você procura naquele município, naquele estado e aí você procura o seu nome lá, tá certo? Veja que ele mostra aqui, pela nota objetiva, se você quiser ir mais diretamente, porque aqui é bom pra você ter uma noção da sua colocação, né? Mas se você quiser ir logo mais diretamente, aí você vai no link, tá certo? Que eles colocam da consulta individual. Aí você já vai ter a sua nota direto lá, vai mostrar tudo pra você, inclusive se você foi aprovado ou não, tá certo? Então, gente, isso aqui é a maneira como que vocês devem interpretar aqui, tá certo? Lembrar, não pode zerar nenhuma das disciplinas, tá certo? E acertar a quantidade mínima aí de pontos que está estipulado lá no edital, tanto pra gente como pra recenseador, beleza? Então, essas eram as principais informações. Eu espero do fundo do coração que você esteja na lista dos aprovados, tá certo? Se o resultado demorar um pouco pra sair, inclusive se não sair agora nas primeiras horas da tarde, eu vou fazer uma live aqui no canal, provavelmente, tá certo? Eu vou entrar numa live pra gente ir comentando aí, aguardando, fazer o esquenta, vamos dizer assim, pro resultado, tá certo? Uma pré-comemoração, se Deus quiser, porque eu sei que muita gente vai ficar feliz aí, vai conseguir sua aprovação, tá bom? E lembrar também que eu vou começar uma preparação pra concurso do IBGE efetivo, que eu sei que é o sonho de muita gente que está aqui no canal, muita gente me pedindo, inclusive a galera que fez curso comigo aí pra gente, tá certo? Me pedindo pra dar continuidade, então a gente vai começar a nossa aula 01, dia 24, às 7 horas, tá certo? Da noite, aqui no canal, tá bom? Então, se você não está inscrito no evento, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai ser a melhor maneira de você se preparar pra esse concurso, tá bom? Eu acho que era isso, não deve gerar mais dúvida nenhuma, se ficou com dúvida ainda, coloca nos comentários, porque os colegas vão entrando aí, ou eu mesmo, tá certo? E a gente conversa aí sobre alguma outra coisa que precise, tá bom? Então era isso, pessoal. Boa sorte a todo mundo, até a próxima, valeu!